O acidente foi registrado na BR-163, perímetro urbano de Nova Mutum, envolvendo este veículo Corsa. De acordo com informações do boletim de ocorrências, o condutor seguia sentido Lucas do Rio Verde, quando perdeu o controle da direção e colidiu com a defensa metálica da rodovia. O corpo de bombeiros foi acionado para os primeiros atendimentos à vítima. O acionado vezes 9 e 3 aqui sobre um acidente que envolvia um carro, primeiramente passaram para nós que seria um capotamento ali na BR, entre a BR e a perimetral de Samambaias. Deslocamos lá no local, chegamos lá, visualizamos um carro na pista na BR-163, e o senhor que tinha sofrido o acidente já tinha saído do carro e deslocado até uma borracharia ali próximo. Chegado ao local, verificamos que ele tinha algumas escoriações na costa e sentindo dor na região lombar e na região da perna também. A princípio mesmo não queria ser deslocado junto com a guarnição de serviço para o hospital, para receber os atendimentos. Com muita convicção, pegamos e convencemos o mesmo até deslocar até o hospital. Os bombeiros alertam os condutores ao transitar pelo perímetro urbano da cidade. Toda cautela ali já é pouco, devido a essa escuridão mesmo, como vocês puderam ver lá no local. A gente pede para quem está passando por aquele trecho, redobrar a tensão ali, para evitar esse tipo de acidente ali também.